E nós fizemos tudo o que nos manda, Jesus Cristo, nosso Redentor. Chamar-nos a todos e amigos, não somente andemos em amor. Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o amigo celestial. Amoroso e compassivo, é o amigo sem igual. É esse amigo que nos acompanha na jornada rumo ao lar de Deus. É Ele que nos salva dos tesouros e iremos desfrutar nos céus. Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o amigo celestial. Amoroso e compassivo, é o amigo sem igual. Deus, sábios e gloriosos mandamentos, Jesus Cristo, vem nos ensinar. Um dia houver emoção se afastar, Ele mesmo prometeu voltar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o amigo celestial. Amoroso e compassivo, é o amigo sem igual. Amoroso e compassivo, é o amigo celestial. Amoroso e compassivo, é o amigo celestial. Amoroso e compassivo, é o amigo celestial. O que é isso?